Obrigada. 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 enquadrar um pouco o que vamos fazer e contextualizar um bocadinho as questões do estudo de género portanto, sinto-me verdadeiramente envolgada na expectativa de que vamos ter um dia rico em troca de suas experiências e de ideias em torno da inspiração que isso toca a todas as pessoas que trabalham no ensino superior em investigação de tornar o estudo educativo e científico mais sensível às questões das desigualdades do género, mais inclusivo e mais competitivo neste seminário que o fidelamos dos estudos de género ao estudo de género no ensino superior em Portugal balanços de desafios e boas práticas tem como objetivo principal discutir o lugar dos estudos sobre as mulheres de género e feministas nos diversos campos disciplinares do ensino superior em Portugal a sua organização e implanta-se no âmbito do projeto em género a integração dos estudos de género nos currícula e práticas pedagógicas no ensino público universitário em Portugal desenvolvemos centros de estudos bestiais com financiamento da S&P e no âmbito do projeto a integração dos estudos sobre as mulheres de género e feministas no sistema de ensino superior e as políticas de igualdade de género a ser desenvolvidos na Associação Portuguesa dos Estudos sobre as Mulheres com financiamento da comissão para a cidadania e igualdade o meu lugar de fala nesta sessão é, portanto, multifacetado com a lei do escopo se preferir, pois falo na qualidade do investigador principal destes dois projetos e também na qualidade do desenvolvimento da Associação Portuguesa dos Estudos de Género Gostaria antes de abandonar neste lugar, de fazer um breve planejamento sobre o que tem sido a existência da área dos estudos que nasceu como Estudos sobre as Mulheres e depois se refugiou em estudos feministas dos estudos de género Isto é para não mencionar os desdobramentos mais decentes dos estudos LGBTI, estudos queer, estudos trans, etc. Concentremos-nos na categoria ampla de estudos sobre as mulheres, estudos de género e estudos feministas traduzida na sigla EMGN Como tive a oportunidade mencionada em 2001, o percurso dentro da área de estudos tem sido pontuado por avanços e recursos, convergências e virtudes de estudos feministas. Fiz essa menção num texto que intitulei Estudos sobre as Mulheres em Portugal, a Construção de um Novo Campo Científico, publicado na revista Exemplo, que relembro, é publicada pela ADAM desde 1989 e publicou nos seus números 5 e 6, precisamente, uma espécie de balanço do estado das artes nesta área de estudos desde a perspectiva de várias disciplinas científicas. Evitou-se, então, que as leituras retrospectivas de formação deste campo de estudos se assemelhassem oficialmente a narrativas de progresso. O interesse dessas leituras passava por dar visibilidade a trabalhos científicos, já com alguma expressão, que, no dizer de duas colegas estrangeiras que publicaram o dia de nós, em 1985, permaneciam recursos, a bem dizer, planos tipos e espécios nas mais variadas atividades científicas. A esperança para mudar esta situação residia no investimento nesta área de estudos por parte das universidades privadas, em grande expansão naquela década e no surgimento de programas de pós-graduação. Enfim, duas apostas que tiveram desenvolvimentos diferentes. Com o efeito, a partir da década de 2000, os EMGF conheceram em Portugal o verdadeiro boom, na expressão da colega Maria Romar Pereira, que tem trabalhado sobre estas questões. Esse crescimento deu-se por via da criação de pós-graduações, mas, essencialmente, por via da iniciativa das universidades públicas e não das privadas. Confrontadas com a necessidade de conquistar novos públicos e novos pontos de financiamento, em face da lógica gestionária neoliberal que, nessa altura, se isto ao mundo. Há, contudo, que acrescentar que esse crescimento resultou também na necessidade de visibilizar o tal já visto de trabalho científico, já baixo de trabalho científico, que vivia uma existência oculta. Este é um fator que identificámos recentemente, por exemplo, durante as entrevistas com colegas criadoras de programas de pós-graduação, nas suas universidades, que nos disseram que, de facto, um dos fatores, uma das motivações para a criação desses cursos era realmente dar possibilidade ao trabalho com o FGF. Até entrarmos no século XXI, os EMGF encontraram respaldo fora do sistema académico científico, nas iniciativas de mecanismos oficiais de promoção de igualdade, como a Comissão para a Cidadania e a Igualdade Gênero, que publicou as primeiras edições sobre a citação das mulheres no emprego e na educação, ainda nos anos 70. E organizou os primeiros encontros científicos com o foco que se centrava nesta área de estudos e criou o Prémio Carolina Miguel e os Vasconcelos, que distinguia trabalhos de investigação de excelência sobre as desigualdades de violência de homens na década de 80, enquanto que nas universidades ainda não se reconhecia do trabalho que é que neste ano. A Comissão para a Igualdade do Trabalho e do Emprego, por seu turno, também criou um Prémio para distinguir estudos sobre as desigualdades no mercado do trabalho e do emprego. Ambas as instituições, mas especialmente a CID, tiveram a ação preeminente na criação de uma oferta de formação e na criação de oportunidades de financiamento para investigação em torno de detalhes. Os prémios foram, portanto, continuados porque a sua missão inicial de estimular estudos neste prémio estava cumprida e o volume atual de produção científica tornaria o papel de julho um pesadelo em face do flúor desta vida pública. O somente deste aspecto porque ele é muito importante para entender o rumo para o exterior. O que há a reter, basicamente, é que os incentivos vêm das políticas políticas de igualdade e não da arquitetura. E é preciso ter em conta a influência que as políticas europeias e os respectivos financiamentos têm nas políticas de igualdade cultural. Não quero dar cumprida, nem o tremimento do que ocorreu nos dias, da pressão dos movimentos das mulheres, que mal se tiveram de sentir nas décadas de 70 e 80 e até a metade da década seguinte no nosso país. Várias adávidas têm apontado a mobilização do referido pela Descionalização da Involução Voluntária da Bramidez, em 1998, como um verdadeiro marco de mobilização dos movimentos das mulheres em Portugal. A mobilização em torno da Conferência de Pequim e da ONU, em 1995, também criou dinâmicas que iriam fritificar. Por essa altura, apenas contávamos com uma posta de redação ao nível de mestrado, oferecida pela Universidade Aberta, que, como sabemos, não é tida como uma universidade mainstream, como em todos os países. A Universidade Aberta é simplesmente porque não é um entro visto por uma universidade de investigação, mas sim de ensino. Tinha-se, entretanto, constituído a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres, no início da década, e a Associação Portuguesa de Investigação em História das Mulheres. E, em 1999, no último ano da década, tinham sido lançadas as suas revistas de estudos sobre as mulheres género e feministas, que sobrevivem até hoje. A Execo, publicada pela APEN, e a Fases de Eva, publicada por um grupo de docentes da Faculdade de Ciências Societies e Humanas da Universidade de Nova Brasília. No entretanto, o conhecimento produzido no campo conhecia uma disseminação em várias áreas do saber, através do que podemos chamar de enxertias, realizadas numa lógica individual por professores e investigadores. Mas foi da conjunção destes fatores que se foram alterando os objetos analíticos e as perguntas com que se interpela a realidade social, cultural e política política, etc. A sua relação com os estudos interdisciplinares não facilitou o seu desenvolvimento. Quem a eles se dedica, isola-se de algum modo, do núcleo disciplinar a que pertence. Ao dedicar-se ao que são consideradas as franjas do campo de disciplinar, vê-se a reputação dos pais de economia, o que, sem dúvida, fere as suas oportunidades de produção na carreira e reconhecimento. Quem se dedica a esta área confronta-se frequentemente com um microsexismo detetável nas vivências cotidianas do silenciamento, da exclusão, da menorização, da falta de validação e invisibilização, que o isso a uso chamou de não acontecimentos. Com efeito, as desigualdades de género são fenómenos multinível, isto é, consistem em erarquias produzidas pela articulação e reforço mútuo de processos que ocorrem a nível macroestrutural, institucional, interpessoal e individual. Estes não acontecimentos acabam por minar as possibilidades dos académicos de desenvolverem sentimentos fortes de pertença, à comunidade científica e, por conseguindo, limitando as suas oportunidades de se tornarem cidadãs académicas. Estou aqui a mobilizar o conceito de cidadania académica ao convidante de género, proposto por sério de sumas e colegas, usados no estudo produzido pela nossa equipa sobre o impacto da pandemia no trabalho académico. O sentimento de pertença é uma das dimensões da cidadania académica. As outras são o estatuto, o membership e o reconhecimento. Na dimensão dos estatutos, está em causa o acesso aos escolas mais altas das carreiras, enquanto na do reconhecimento está em causa o acesso aos recursos e à alocação a tarefas com maior consideração. Ora, nesta dimensão, o nosso estudo demonstrou que entre as tarefas de menor valorização estão a prestação de cuidados à instituição e a estudantes. chamámos-nos, na história de outras autoras, trabalho doméstico com tarefas, composto por tarefas invisibilizadas e não valorizadas, necessárias à boa governança dessas instituições, ao bom ensino que prestam e à boa investigação que patrocinam, mas que roubam tempo à investigação e respectivos produtos, como patentes e publicações, afinámos aos produtos mais valorizados pelas instituições e pela comunidade social. Por que há ainda que notar toda a gestão da ciência das instituições se baseia numa lógica departamental, na qual dominam as disciplinas convencionais? Os estudos interdisciplinares enfrentam neste aspecto também dificuldades particulares. Ainda hoje, quem quer fazer, quem quer obter financiamento da FCT para projetos ou bolsas, tem que se enquadrar na nomenclatura de frascate e submeter as suas propostas a uma sub-sub-área da sociologia, com a designação bastante estranha de assuntos sociais, acrescentada da planificação de se tratar de estudos sobre mulheres e género, estudos sobre questões sociais e familiares e serviço social. Logo, compreendemos as dificuldades de investigadoras e investigadores de outras áreas que queiram analisar a componente das relações sociais de género nos seus campos, mobilizando os contributos dos estudos sobre as mulheres género e feministas que não sejam a cirurgia ou o serviço social. Poderíamos pensar que não haveria problema se houvesse conhecimento dos estudos sobre mulheres género e feministas nos painéis e em todas as áreas. Mas sabemos que não é isso que acontece. Agora ponho o chapéu de Presidente da APEM para lembrar que participámos numa audiência com a Secretária de Estado para a Secretaria de Estado para a Ciência do Brasil, e a Secretaria de Estado para a Ciência do Brasil e o Aldado, onde apresentámos um documento com alguns considerantes e propostas para a valorização desta área de estudos e para trocar a gestão do sistema científico e do ensino superior mais equilibrado. Neste sentido, sugerimos que pelo menos um ou uma especialista na área de estudos de género fosse integrada em todos os painéis de avaliação de projetos, bolsas ou comunidades orgânicas, das disciplinas em que esta área tem maior gestão em Portugal, quando projetos, bolsas e instituições desta área estejam a conto. Em cada caso, uma pessoa com experiência nestas áreas em painéis de avaliação reduz o enviesamento, o que permite a identificação e minimização dos efeitos estereótipos e garante que as decisões tomadas por painéis de avaliação são fundamentadas em conhecimento amploado e, portanto, mais robustas e rigorosas. Esta medida também tem outros efeitos muito positivos, aumenta a exposição de especialistas das disciplinas ditas convencionais, à investigação sobre o género e, como tal, promove a troca de saberes, o meio destino da investigação sobre o género e o maior reconhecimento do valor científico desta investigação. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, o nosso projeto Engender teve uma excelente classificação e acesso ao financiamento, porque uma das pessoas do painel de avaliação dos projetos era uma colega bela que se dedica, de facto, de especialista desta área. E, portanto, certamente foi muito importante o papel dela na avaliação do nosso projeto. Bom, essa audição tem por lugar no ano de 2017. Passaram cinco anos. Ainda não aconteceu. Mas diga-se em bom rigor que uma das medidas que então sugerimos passou a ser aplicada nas instituições. na composição de cada painel de avaliação, seja de acesso à profissão, ou seja, de professão, ou seja, de doutoramentos, etc., na composição de cada painel nenhum dos sectos pode ter uma representação inferior a 40% do total dos números. Esta nota positiva é boa, porque não gostaria de determinar um tom laminhento. O que é certo é que os estudos sobre os meios género e feministas conseguiram contraventes e maréns alcançar uma relevância indubitável, o que pode ser demonstrado em quatro dimensões fundamentais. Pelo menos com o nosso professor, por quê? As pessoas gostaram de... ...fim de que, por isso, as pessoas gostaram de fazer as coordenadas, quando foram uma participação de poderes, por conta de tempo e revistar a capacidade de organização. Também, using-se de que, por exemplo, essa capacidade de organizar a equipe, pela organização da educação das orientações de investigadores e da política internacional, pelo curso-infotaterno, working on aariansiria, para que as pessoas gostam de... ... as gerais que a oportunidade de implementar o seu conhecimento. fundamental. Pela transferência de conhecimento para a fundamentação, formulação e avaliação de políticas públicas em diversos meninos e pela preocupação em partilhar os conhecimentos produzidos para fomentar a participação pública, cívica e de cidadania, aumentando assim o impacto social destes conhecimentos. Extraordinário e inesperado foi, na última década, o renascimento do feminismo nas ruas e a reaplicação de um adjetivo feminista que, após décadas de estigmatização e contra todas as probabilidades, está de novo a ser reivindicado com algum, especialmente entre as muito jovens. Mas há de melhorar a situação em muitos aspectos. Há de fazer alterações sistémicas a nível institucional, de modo a remover as barreiras que geram discriminação contra as mulheres nas carreiras científicas e na tomada de decisão. Há que implementar planos para a igualdade que não se limitem a medidas de caráter simbólico e há que rever programas de investigação e de ensino reconhecendo a dimensão do género da ciência. Identificamos, então, duas grandes oportunidades. Uma é o facto de a Comissão Europeia ter passado a fazer prender o acesso de financiamento com a investigação à existência de um plano para a igualdade das instituições da comunidade. Aleluia! Esse é o motivo pelo qual algumas, e alguns de vocês, estão hoje aqui. Certo? Certo. A segunda é mesmo o projeto Engender, que está a ajudar-nos a conhecer como é feita a integração dos estudos sobre as mulheres género feministas nos currícula e práticas pedagógicas das instituições de ensino superior. Voltaremos, voltemos então ao que e agora. Não nos restam dúvidas que este seminário constituirá um momento de partilho e coleção sobre experiências, perspectivas e oportunidades que se colocam em síntese de género das instituições de ensino superior no nosso país. Foi esse o desiderado que esteve na nossa mente ao prepararmos um conjunto de contributos e répticos sobre os quais se dirigirá, assim esperamos, um dia de trabalho face a face muito difícil e estimulando. No programa, eu permito-me destacar as sessões de abertura e encerramento valorizadas pela participação de pessoas com responsabilidades institucionais e relevantes para o nosso trabalho. A apresentação de resultados preliminares da investigação e impulsos do projeto e mesa redonda em torno de experiências pedagógicas do ensino de género em Portugal, com a participação de deputadas e deputados especialistas nacionais e dependentes a áreas institucionais. E por fim, umas conferências proferidas por especialistas internacionais, a proferida por Rachel Palmer, de Barcelona, que incidirá sobre a perspectiva mais institucional, de parte de quem tem uma larga experiência de intervenção e instituições, no sentido de promover o esteregênero, será a primeira paragem da nossa viagem de hoje, no começo dos trabalhos da parte da tarde, contando-os com a conferência proferida por MyScovdard, de Oxford, que nos convida a entrar nas salas de aula, com a abordagem das questões pedagógicas solicitadas por um ensino mais sensível às questões de género. Fico ao convite, espero que deem o primeiro emprego do esforço feito para virem hoje até aqui e passarem tempo connosco nesta expedição. Agradeço a vossa atenção e passo então a palavra à senhora vice-directora Fonda Cavalos. Bom dia a todos e a todas, convido-me a falar uma personalidade, que é lhe agradecer à Virgínia Ferreira pelo convite, que eu citei logo, respondendo já, já está na minha agenda e que vejo-me sempre como uma, tentar promover, tentar apoiar todas essas iniciativas, desde o momento que comecei, me costumo dizer, coloquei nos olhos. A Universidade de Coimbra tem feito um caminho muito interessante, robusto, mas o meu acompanhamento nesta área é muito recente e foram palavras, talvez, demasiado elogiosas, em relação ao projeto Supera, de Hidrato Plus SES, de Coimbra, que pretendia implementar o plano para a igualdade da Universidade de Coimbra. Foi um projeto fundamental para a Universidade de Coimbra e agradeço muito, por ser, à Mónica Vox e à existência por todo este processo e, na verdade, o contributo, eu sou vice-directora para a investigação, e o contributo foi mesmo tentar perceber como é que nós poderíamos integrar, ajudar a implementar o plano. Foi um plano, neste momento, que está, está com um processo de monitorização, muito robusto, é um plano ambicioso, no final, sigo mais ambicioso do que são deste ano de novo, e que tem tido um impacto muito relevante na Universidade. Muitas vezes não se nota, é claro que as medidas, por exemplo, das questões dos júris, já devem estar, mas mais recomendações têm sido feitas de forma, a uma medida que tem entrado dentro da Universidade, nomeadamente, recomendações que já foram feitas para a reconciliação do tempo de trabalho e de família, já foram dados para a elaboração dos horários, muito, vai muito para além, são recomendações, isto demora tempo para uma instituição abrir um bocadinho os olhos. Mas queria também chamar a atenção, porque com a contaminação do projeto Supera, começaram a aparecer novas iniciativas, nomeadamente, a primeira iniciativa, que era a Legenda do Doce, que era apenas uma iniciativa, que era apenas recolher, não era só apenas, foi recolher toda a informação, todos os projetos, muitos projetos do SES, unidades curriculares, o que já estava a acontecer dentro da Universidade de Coimbra, nas questões de género, ou seja, que era muito o website. Mas a partir daí, também, sempre, com a Mónica Alibaba, onde vamos, um projeto financiar, o Legenda do Doce, o mesmo nome, na verdade só pretende, ligado à investigação, que A gente tem que perceber, como é que se consegue promover todos estes programas publicados, que já por hoje, muito bem, e a inclusão, também, de todos os processos de investigação, de questões de género dentro da investigação. É um projeto liderado pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar, e como disse também, que imagino que quem diz que interdisciplinar, por vezes, tem algumas dificuldades. É um projeto de atividades, temos que atividades muito relevantes, que eu digo, costumo dizer, que é de contaminação. Na verdade, incluir pessoas que não seriam, como eu, que não vêm desta área, que me interessa contaminar para que, nas suas áreas científicas, tenham algum modo de informação para poder contaminar-os. Eu acho que é isso que tem sido o meu papel, de contaminar sentidos, mas de contaminar-os. E, nesse aspecto, o 3IS tem, como é, é uma unidade orgânica que junta as unidades de investigação da Universidade Cúmica, que são 38, estamos a falar de um universo complexo, de todas as áreas científicas, e que tem uma, por exemplo, uma das atividades que tem sido, não é difícil, tem sido desafiante, que foi fazer um inquérito às unidades para ser um estado da situação. Infelizmente, este é um projeto que tem do SES, que tem equipa do SES connosco, porque se não, ficaria certamente umas respostas sem suporte científico da área das questões de género, por isso, esta inclusão de pessoas que sabem dar é muito importante. Estamos a analisar, estão a analisar, ou se tudo quer ser as respostas, temos respostas tão simples como estas, nós temos tantos homens como mulheres, aqui não há problema, são coisas como estas, e de ordem, dar um relatório individualizado para dar informação que se pode fazer. Esta é uma atividade mais complexa, sobre pequenas atividades de workshops, de partilha de boas práticas, e uma que eu vou falar aqui, que me orgulho muito, que foi, nós chamámos de um bootcamp de mulheres investidas na Universidade de Coimbra, que tentámos, de algum modo, preencher um espaço que não existia na Universidade, não sei se existem outras, mas digo sempre que é da nossa entenda melhor, que perguntámos a mulheres escolhidas, porque ela não foi para todas as mulheres, porque tínhamos o e-mail separado assim, dessa maneira, que o que é que pretendiam, se tivéssemos de estar juntas um dia e meio, fora da Universidade, o que é que podiam ouvir? E então, as sugestões foram para sempre, coisas de comunicação, projetos obrigados à investigação. E então, as mulheres, vimos as inscrições, e as mulheres foram, e só tínhamos que dizer que aparecem ou não aparecem, e só tínhamos que estar naquele dia, à espera de um autocarro que as levaria para um lugar fora da Universidade de Coimbra, num hotel, que está tendo uma sessão imersiva de partilha, de informação sobre projetos, tudo aquilo que foi, e fico muito contente de saber que pelo menos, não sei se são mais, mas pelo menos duas pessoas, que são de áreas que não são previsíveis, também estão aqui. Tivemos aqui uma rede informal, portanto, muito relevante. E, na verdade, uma das coisas muito importantes que nós temos tentado fazer, é dar visibilidade, mais visibilidade, às mulheres investigadoras, docentes, não-missar-coibra, nos vários momentos da sua carreira, porque a visibilidade não é só nas que estão a iniciar, portanto, tudo o que eu posso fazer, de dar visibilidade, faço, tentando de uma forma discreta, como consigo muito, mas mais ou menos, dar essa visibilidade. E isso, para nós, é muito importante. Passamos agora ao meu fase seguinte, que estou a iniciar, não sei como se faz, por isso eu ainda vou pedir o vosso apoio, que é também, nós não temos um processo de mentoria para as mulheres na investigação. Vou começar, faço não, de uma forma informal, mas seria muito importante termos essa rede também aqui imprimida. E, dentro desse momento, nesse grupo campo que aconteceu no vosso, a divisão de apoio a projetos, que ajuda na parte das nossas projetos, foi também partilhar o que é que a Universidade tem para apoiar, e disseram assim, senhora vice-leitora, temos uns números muito interessantes. E eu, porque eles não te mandaram, foi naquele momento, só para dizer que o número de projetos financiados, liderados por mulheres, não investigados por grupo, atingiu os 50%. E eu, uau, tenho uma rede fantástica, e eu, claro, eu pensei, uau, estamos a fazer um bom trabalho. Mas, erro, como eu disse, mas, o total de financiamento é apenas 17%, um 7%, que era um óbvio, não é isto? Ou seja, 7% do total. Do total de financiamento, também, aliás. Ou seja, projetos mais pequenos, não de empenhos competitivos, então eu pensei, ok, estamos longe, mas, portanto, temos estes dados que também são muito importantes para nós, portanto, que temos recolhido no processo de super. Então, eu pensei que nós temos outra iniciativa que pretende dar liderança às mulheres e projetos, que é o IRC, a torcer, para tentar atrair mais pessoas com financiamento europeu da Urbina Receita de Câncer, portanto, até um formato de atrair mais pessoas e mais financiamento, e dar visibilidade também. a investigação. E, claro, aí também os números não enganam. No Santos, se fazemos um acompanhamento das pessoas que estão na Universidade, homens, mulheres, incentivamos que vão, comecem a escrever as propostas, damos apoio das escrituras das propostas. No Santos, comemos-nos ou, às vezes, um bocadinho mais mulheres. No fim, chegamos a momentos que, no final, as únicas pessoas que se candidatam são homens. Portanto, agora temos que fazer, basicamente, temos que fazer muito um apoio mais às mulheres, para que não... Portanto, as desculpas são que todos sabem, melhor, precisamente aquilo, para dizer que realmente é o meu filho blá 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 blá, acho que não estou preparada. Portanto, o meu trabalho é só dizer, estão sim, estão sim, vamos, vamos, vamos e tentar apoiar. Na verdade, muitas vezes não ganham, não têm financiamento aquele, mas ficam capacitadas para outros. Portanto, isto tem sido o nosso processo e, claro, o nosso esforço vai ter que ser um bocadinho um apoio mais, mais, mais relevante para as mulheres para chegarem a outros momentos. Mas era só para uma partilha de coisas que eu acho que são relevantes partilhar. e, claro, depois os projetos vão aparecendo. Na verdade, há oportunidades até, vejo visto como também de financiamento, e dá visibilidade, tenta-se fazer em vários momentos. Temos neste momento um projeto aprovado pelo Portugal do VIT, do POC, basicamente, que eles queriam promover o número de mulheres, ou retenção também das mulheres nas áreas 100. Mas apenas na universidade, nós não tentámos que passasse para fora, para o ensino, para a universidade, mas não. Portanto, neste momento temos um projeto também financiado, que vai criar materiais, portanto, é outra forma de irmos à procura desse financiamento para dar visibilidade. Basicamente é isto. Vou decalar, só mais uma coisa. Então, o movimento agora é muito interessante para influenciar, como já tem feito muito bem. É verdade que os processos de avaliação da investigação dos investigadores e investigadoras das instituições, há uma grande movimentação para ser alterada, a nível da polícia europeia, a nível de várias redes europeias, e claro que há universidades que já estão muito à frente nesta área, nomeadamente com universidades como o Botec, que basicamente avaliam de forma diferente as investigadoras e as instituições. Há agora um movimento com mais de, diria, 100 instituições, no sentido de se fazer, e que esta que tem a própria Fundação da Ciência Ecológica está lá incluída com uma pessoa a ver, e, por exemplo, o Ministério Público assinou o compromisso de implementar o possível que venha a sair daí, basicamente em que a avaliação das pessoas não seja só por H-Index, por Impact Factor, e que inclua outras coisas como criação de equipas, colaboração internacional, tudo o que estava a dizer, e isto há aqui um movimento, claro que as instituições não as vão preparar, isto tem de ser uma coisa, mas ao mesmo tempo é interessante ver que, não isto está acreditado, os editados para a altura de concursos, para investigadores, investigadoras em contrato, ou mesmo do docentes, já estão segundo essas regras, claro que depois o júri não tem informação suficiente para o fazer. Portanto, nós até agora estamos um bocadinho aqui, mas há aqui este movimento muito interessante. Portanto, por um lado, vindo da Comissão, uma coisa que vai cá chegar, vai demorar, mas neste momento vai ser, já está, por ser avaliado, as unidades de investigação pela FCT, que vai ser, afinal, portanto, eu acho que é um momento também de influenciar nesse ano. Foi com grande satisfação que nós ouvimos anteriormente o Presidente da FCT, no lançamento do projeto GDRETO-CE, a dizer que sim, que no próximo momento da avaliação as questões de género vão se ter em conta dentro da avaliação das unidades, mas no regulamento não está. Portanto, como mudou o Presidente, agora temos de voltar tudo outra vez, eu acho que é o momento de tentar influenciar. Portanto, ou seja, é agora, com a influência, eu acho que aí pode ser ao contrário, via Ministra, portanto, eu aconselho que este texto tão fantástico, que passa a ter uma visibilidade maior, talvez no público, qualquer coisa, porque eu acho que isto é importante agora, e eu acho que todos podem tentar influenciar. Outro assunto muito importante, que uma vez a Virgínia me disse, Cláudia tem que usar isto também, que eu acho que temos esquecido o nome, que é esta questão do trabalho doméstico acadêmico. Portanto, este é um assunto muito relevante, completamente escondido na instituição, eu diria que eu própria estava a promover e convidar investigadores para fazer coisas que, no final, na sua carreira não teriam relevância. Portanto, eu própria agora, com a posição que tenho, penso, quando vou convidar uma pessoa para perguntar, isto é importante para a investigação, para a carreira, às vezes não convido, mas digo, olha, era para convidar, mas acho que neste momento é melhor focar-me na investigação. Portanto, esta noção de trabalho doméstico acadêmico, que, aliás, utilizei num dos momentos de encontro do FCT, e a Brasileira, na altura, utilizou-o e também estou a distribuir esse nome e falou-o no assunto. Isto é muito relevante. Agora, mudando as pessoas, temos de voltar a esse mundo. Chama a atenção também que existe uma associação, um bocadinho, que foi na altura fundada pela Ana Pereira, que é a Associação das Mulheres Cientistas, que é outro fórum, que atinge outras pessoas. Portanto, nós também estamos a apoiar e tentamos ajudar na divulgação. De todas as maneiras, é sempre importante este processo. As questões nos, só para terminar, nos currículos, no momento em que temos de contaminar mais gente, porque também estamos... Aparece-me a mim, não sei como é que estamos, mas parece-me a mim hoje. Ou muito hoje. Portanto, isso é outro passo. Agradecer desde já todo o apoio desta equipa, destes projetos, e que sejam, que influenciem realmente as políticas e as instituições que são associadas. Portanto, contem comigo para levar e para tentar influenciar. E cada uma de nós traga mais um. Cada mais um que venha de outras áreas é sempre relevante. Muito obrigada e até muito. Muito obrigada. Obrigada.